A Polícia Civil do Paraná, através da Delegacia da Mulher e 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco, prendeu preventivamente um homem suspeito da prática do crime de estupro de vulnerável que vitimou uma criança de aproximadamente um ano de idade em Pato Branco. Os detalhes do caso foram relatados pela doutora Keila Mafioletti, delegada-chefe da Delegacia da Mulher, em entrevista coletiva na sala de imprensa da Delegacia, na manhã desta terça-feira. Ela contou como as autoridades chegaram à prisão do autor deste estupro, de um bebê que sequer tinha um ano de idade. Os elementos de informação foram produzidos ainda na semana passada. A Polícia Civil foi procurada pela representante da vítima em si. E após colheita de elementos de informação e levantamento de situações específicas relacionadas ao caso, pode-se constatar que existiam indícios mínimos de autoria e materialidade do delito. Foi representado ao Poder Judiciário pelo mandado de prisão do autor, foi concedido e o mandado foi ainda cumprido na quarta-feira. O mandado de prisão foi expedido pelo juízo da vara criminal da comarca de Pato Branco e o homem, após ser capturado pela equipe policial, foi entregue ao departamento penitenciário, onde permanece preso à disposição da Justiça.